Hoje no Minecraft o Chopper acabou bebendo a poção do amor Mas agora todas as meninas estão apaixonadas por ele O que será que ele vai fazer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Mas e aí, Maguinho, deu certo o que eu pedi pra você? Não, deu tudo certo Eu só preciso te entregar a poção Cadê a poção? Não, 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 pera aí Mas eu quero saber, você não colocou nada aqui dentro não, né? Não, tá 100% Vai funcionar mesmo, se eu usar a poção do amor A menina que estiver perto do meu lado vai se apaixonar por mim Vai funcionar Ai meu Deus, vai funcionar Só que espera aí, eu preciso pegar a manu dela, já vou Tá, tudo bem, caraca, finalmente a mica vai se apaixonar por mim Tá, deixa eu ver aqui beber um pouco Vamos beber tudo logo, vai que ela se apaixona por caramba por mim Tem gosto de frutinha Muito bom, tomara que funcionar mesmo, cara Ai cara, eu tô desistindo até, sei lá, até mais bonito Não sei, não sei Tá, tudo bem, mas aí, Maguinho, ó Voltei, busquei o manual, deixa eu dar uma olhada aqui O que? Você já bebeu? Bebi tudo? De acordo com o manual, uma gotinha já funcionava, meu filho Você bebeu tudo Tá sacanagem Eu bebi tudo, Maguinho Agora, eu não sei o que pode acontecer Mas olha só, pode ter mais de mil garotas atrás de você E assim, elas fazem Maguinho, porque tem 300 meninas atrás de mim Eu não fiz nada, Maguinho, você não falou? Ah, você não falou Você não ouviu o titio falando aqui Eu vou pegar o manual Ah, tá bom, foi mal, Maguinho, mas eu bebi tudo Agora eu preciso dar um jeito de reverter Ah, você vai conseguir reverter? Não chega perto, não chega perto Porque elas estão tão apaixonadas Que ela vai mais a você O que? Elas vão acabar comigo assim, desse jeito? Isso Você entendeu Meu Deus do céu Tá, faz logo a cura, pelo amor de Deus Eu Maguinho preciso aí, adeus Tá, adeus, vai rápido Eita, sumiu Nossa, caraca, tá cheio de menina aqui Se apaixonado por mim Pelo menos a casa tá toda trancada Ai, caraca Olha o tanto de menina Tem menina que até... Ai, tão linda Vocês duas estão aqui também? Ai, Pedro Ai, meu Deus Pimps e Mica O que vocês estão fazendo aqui? Ai, que a gente não precisa muito tempo, né? Assim Ai, caraca Mas é, que tipo assim Ai, meu Deus Pedro, não mora comigo Sabe que eu te amo há muito tempo Agora muito de você, sabia? Pera aqui, Pimps Ai, não mora comigo Pedro, Pedro Olha o que eu fiz Eu tenho isso há bastante tempo até, olha Olha, a gente é um papo efeito Olha aqui, Pedro Olha aqui Isso? Você não fez isso Ai, caraca Eu tô apaixonada por ele, Mica Desculpa Ai, meu Deus Fica comigo Sabe que eu te amo há muito, muito tempo Ai, meu Deus Desde a gente na escola eu era apaixonada em você Eu sempre te amo desde muito tempo As meninas estão apaixonadas Ai, cara, eu tô chata Ai, caraca Ai, gente, então É que aconteceu muitos imprevisos, entendeu? Ai, eu tenho que fugir Eu te ajudo com os imprevistos Eu também te ajudo Pedro, calma, vem cá Traga, traga, traga Pedro, o que que foi? Aqui, ó Não, dá licença Ai, meu Deus Ai, meu Deus É muito beijo, muito beijo Ai, ai, calma, calma Traga, traga, traga Traga, traga, traga Pedrinho, abre a porta Abre Abre a porta, Pedro Te ajuda que eu tenho maguinho Pimps, quebra a porta, vai Pimps Não, a porta não Ai, meu Deus Não tem coisa Aqui, vou lá Pedro, troca isso aqui Pedrinho, bota aqui Pedrinho Ai, meu Deus Meu Deus do céu, gente Calma Aqui, vereza Tem que jogar para as meninas Minhas para me ajudar Alex, Stan Alex, Stan Ai, nossa Puxa Amorzinho Gente Vai logo, gente Preciso de vocês O que está acontecendo? Então, é o seguinte As meninas estão super apaixonadas por mim agora Ai, eu não me resolvo com esse não Que mentira, hein Ó, gente É um código 34 Código 34, repito Vem aqui, amor Mas fica no lugar parado Ah, tá Relaxa Eu vou na minha capota aqui Tá, eu estou no armazém Estou no armazém de energia Vem para cá, rápido Eu acho que vocês conseguem entrar pela janela Sei lá Mas Puxa, abre a porta Ai, eu preciso de ajuda Eu preciso fugir dessa casa Tem 300 meninas na frente da minha casa Abre Sabia que a sua mãe está fazendo A Cristiana A Cristiana A Cristiana Oxi Oxi A gente tem que abrir essa porta, Mica Meu Deus Credo Tá, tá, gente Tem um machado aí, Pimps Ai, meu Deus Eu tenho Gente, ó É o seguinte Vou explicar a tua situação O Maguinho veio aqui Fez uma poção do amor pra mim Só que é o seguinte A poção do amor Eu bebi tudo Era só uma gotinha E agora está todo mundo muito apaixonado por mim Ah Ai, Mica Eu estou conseguindo, Mica Peraí, Pedro Peraí, peraí Me ajuda Gente Gente Eu precisei ajuda É, eu passo ainda aqui o mais rápido possível Ó Eu vou explicar melhor pra vocês Pimps, sabe o que a gente tem que fazer? Pegar uma picareta Não, destruir todas aquelas garotas que são nossas de mim, Mica Vem, 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 vem 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 Ó Vou pro meu quarto Vou pro meu quarto Tem ideia Sei lá Qualquer ideia Eu não sei A gente tem que pensar melhor Ela só Amorzinho Gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem rápido, vem rápido Vem, tampa esse negócio Vem, tampa esse negócio Vem, vai, vem Vem, vem Vamos destruir aquelas garotas A gente vai ter menos inimiga Vamos acabar com elas Nossa Senhora A gente tá Vou explicar vocês melhor O Marquinho Fez uma poção do amor pra mim Que eu pedi pra ele Só que ele não explicou pra mim Que era só uma gota Eu bebi tudo E agora? Ah, é pra cá Desperou ali, fala As canas viveram Vem cá Vem cá É, é mais ou menos A vida da minha janela Olha Aquilo ali Meu Deus Tem muita garota Meu Deus Olha o tanto de gente Que tem aqui Pedrão Meu Deus do céu Tem muita menina Pedrão, acho que tem um grave É melhor sem saírem daqui Que ele é meu Aquelas duas Aquelas duas Aquelas Ele é meu Meu Deus Vai acabar com todas as garotas Tá Vamos lá Pra dentro que é melhor Tá É o seguinte, gente É Eu preciso de ajuda Eu tenho um plano Eu acho Qual é o plano? Ó Eu posso me esconder em outro lugar Entendeu? Pra eu não morrer Porque elas estão querendo arrancar minha roupa Sei lá Querendo pegar o meu Você vai ter amor pelo resto da vida É verdade Para o peito Eu só gosto de uma garota Ah, perdão Aí você pode Qualquer uma Não, não Não, não Só que é o seguinte Eu tive um plano Alex me deu uma ideia Eu posso ir pra casa do Alex Stan Você pode fingir ser eu Nem, nem Não, não, não Aí Pega aí no medo Algumas roupas tem minha aí Que eu ia tomar banho hoje mais tarde O que que eu ganho com isso? Você pode ganhar uns beijinhos das meninas Beijinho? Elas estão querendo Mas vai Vou lá se você ver que não sou eu Mas peraí Deixa eu só dar uma olhada ali Ver se tem alguma japinha ali Calma aí, rapidão Ah, tem um Tem Tem japonesa Tem chinesa Tem o olho do meu Pedro Ih, tem uma ali Tá Tem de cosplay Eu sei que você tá aí sim Amorzinho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tá, tá, tá Vai, Stan Veste aí Acho que vai caber A gente vai subir Ai meu Deus do céu Pega a corda, Pimps Vamos escalar Pega a corda Vai, Stan Vai logo Prometo que não vai dar risada Prometo, vai logo Meu Deus Tá muito bonito agora Ninguém nunca me jude sem óculos Tá bom Nossa, você que combinou Se eu fosse falar pra você que combinou Combinou? Seu cabelo solto fica melhor Sabe o que faltou, Alex Faltou só um pouquinho Mas tá fora Mano, eu tô subindo Tá, tá, tá Vai, vai, vamos esconder Stan, fica aí Vai lá pra baixo Vai, Stan Mas vem, Alex 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 Tá, Alex É o seguinte A gente vai ficar escondido lá Tá, tá, tá É o seguinte A gente vai ficar escondido lá por um tempo Até o Maguinha aparecer, beleza? Calma, mas tem rodinha no pé, meu filho Vai com calma aí Eu tô correndo Você tem o que aí? Vem, Alex Olha o tanto de menina Olha o tanto de menina, Alex Tá maluco? Eu vou emagrecer desse jeito A Mica tá ali ainda Tá ainda me observando Tá, olha É o seguinte Daqui a pouco eles vão perceber Que eu estou Não sou eu, entendeu? Então é o seguinte Só aproveitar as dúvidas Vem, Mica Sobe aqui Eita, bichinha Elas estão brigando lá Tá as duas brigando Acabou com a casa As garras estão vindo tudo pra minha casa Tá, tá, tá É o seguinte A gente tem que ficar aqui esperando Tem alguma coisa estranha, Pinto O quê? Me conheço, Pedro Ai, ferrou, ferrou Alex, eu vou pro seu quarto Alex, eu vou lá pro seu quarto Elas vão desconfiar já Já, sabe, sabe, sabe Tem uma ideia melhor Tem uma ideia melhor Vem cá, Pedro Vem cá Pedro? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá O Pedro tá ali, Mica Quê? Ai, meu Deus Eu tô sentindo o meu cheiro Corre É claro É isso É treta É treta Meu Deus, meu Deus, Alex Brota Tranca aí, ó Tranca aí Tá, ó Não reali nada aqui não Relaxa, relaxa Tá Vou tentar comprar um fome No estãozinho Alex Meu Deus, Alex, vai lá Aqui ninguém vai saber Relaxa aqui Alex Alex Fala que não tá aqui não Fala lá pra fora Beleza, vai aí Tá, beleza, fica aí Ai, meu Deus Vou ficar ouvindo Ai, meu Deus Por que que você barricou sua porta, Alex? É, por quê? Gente, por que que o Pedro tá correndo pela escola? Pela escola? Pedro, pode chegar O Pedro tá onde? Na escola? Serio? Calma, mas a gente tá indo A gente tá indo Pimps, me dá carona Vem, 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 vem Vai, vai, Pimps, vai Boa, Alex Boa, Alex Caraca, boa, boa, boa Mano, cadê o Stan? Você tá vendo o Stan por aqui? Será que o Stan morreu? Não sei Deixa eu ligar pra ele, peraí Meu Deus, eu quero acabar com o Stanzinho Meu Deus Tá, tá Girafa, girafa, girafa Girafa, girafa, girafa Girafa, vem pra cá Pronto Tá, ó O maquinho falou que tá terminando Tá, um minuto Ele falou um minuto, um minuto atrás Ele deve tá chegando já Tá, Alex, precisa dessa cura Esse minuto dele aí Demorasse um minuto dele É, ele falou que ia fazer uma cura pra mim Pra eu deixar de Ser tão apaixonante Ele não tava lá Pedro, eu vi Eu vi Cadê esse mago? Eu vou quebrar tudo aqui Quebra, quebra A minha casa não A minha casa não Eu tô entrando Eu já entrei Eu sei que ele tá por aqui Pedro, eu vi Não, para Alex Alex Vem Vai, vai, vai Pega ele, Mika, prende ele Que susto Veneno Você tá aqui Nossa senhora Que susto Onde é que foi esse grito? Que susto Onde é que foi isso? Lá de cima Foi lá em cima? O maquinho tá calado Tá falando Não, não, não É que eu tava aqui Cadê o outro? Cadê o Alex? O Alex tá lá em cima Você pegou um outro pra pegar Tá bom, eu trouxe Não tinha cura Mas olha só Oi Eu vou destruir a casa Isso aí Assim eu vou achar ele Ai meu Deus Ai meu Deus Tá Fica pra lá Fica pra lá Fica pra lá Fica pra lá Não, mas eu com o pé Não tem que se apaixonar Pra eles assim Mas que pôs Eu tô fedido Meu Deus Tô até cego Tá Eu acho que funcionou Talvez Vamos ver Vou ter Achei Ai menina E aí Eu acho que não funcionou Não, maquinho Ai eu acho que não funcionou Eita Pai Tranquilo Pedrão Pips 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 tá normal Eu? O que eu tô fazendo aqui? É, a amiga gosta de mim Tem ouro aqui O que foi? Ai meu Deus O que foi? Não, meu Deus Não, meu Deus Pips Não Nada É que aconteceu umas coisas Aconteceu alguma coisa comigo? Tu tá arrumada? Desculpa, calma Você tá bonita Como é que eu vim parar na casa do Alex? Não lembro Aconteceu muita coisa Ai meu Deus É que as garotas Ai, ai, ai O Stan O Stan 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 Confessa O que aconteceu com você? Por que eu tenho picareta no meu ventre? Só um segundo Roubaram minha roupa Tiraram meu tênis Pegaram até meu cordão Eu tenho picareta por todo motivo Tá difícil Roubaram toda a sua roupa Você me deve uma semana de comida de ai fuz Mas o óculos voltou, né? Sim, o óculos voltou Mas olha só Você vai ver Eu preciso ir na minha casa Ai, ai Tá Aquelas garotas Ai, pararam de sair do coração Mas Stan Desculpa, Stan Depois eu devolvo a sua roupa Ai meu Deus É, é Garotas Então Por que tem tanta garota na frente da tua casa, Pedro? É que elas acharam que o Justin Bieber estava lá Na sua casa Uhum Uhum A gente mora no Brasil Uhum Ai meu Deus Tá, pera Parece que nenhuma delas Essa é a única explicação A gente, metade já foi embora Eita, é tudo embora Metade? Tinha mais? Tinha mais garota que isso? Por que? Nada, não aconteceu nada Ai meu Deus Você fez alguma coisa, Pedro? Não, não fiz nada Eita, a Mica tá com raiva A mão, você acabou de me dar Ai meu Deus Ai meu Deus Tá, Mica Desculpa É porque Tá, eu vou explicar Desculpa Eu fiz uma poção do amor Só que É porque eu fiz uma poção do amor E comecei a beber tudo Ai todos os garotos do mundo Ficaram apaixonados por mim E você, a Pimp Entendeu? Ai aconteceu essas coisas Eu mesma não Só que A poção era pra você É, Mica? A poção do amor era pra você Só Que? Pede pra mim? Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Acho que já funcionou Tá, tudo bem Agora eu tô com muita vergonha E pra eu falar com ela de novo Vai ser complicado Mas tudo bem Eu vou embora Vou ficar aqui dentro da casa Entendeu? E é isso Ai caraca Meu Deus Eu tanto diminui Que tava aqui na frente da minha casa Tá todo mundo embora Ih, já foi todo mundo embora já Meu Deus Ninguém gosta de mim Ah, trancaram meu quarto Esqueci disso Eu preciso de uma picareta 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 Eu preciso de uma picareta